O que é que eu faço? Pede a inscrição no canal Está bem Você já é inscrito? Não Não acredito Está esperando o que? Se inscreve Ah, se você estiver descalço, deitado na cama com o telefone na mão Se inscreve nesse canal se eu acertei Música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito adulto Mas é meide, roça meu bonde, usa chapéu, vivele e bota, bota, bota O roteio para quando eu faço um movimento de galopa, galopa, galopa Não é qualquer pião que lança meu coração Fica ligado, pega a visão Vai pirar, vai chonar, vai sair pedindo mais Baba, baby, vem correndo atrás Mata-se no Registro Barbie de chapéu, princesa da galopada No seu coração eu prendo na lançada Pode admirar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Barbie de chapéu, princesa da galopada No seu coração eu prendo na lançada Pode admirar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito malvadona Pode admirar, mas não se apaixona Vibinha Vibinha